O ILUMINISMO O ILUMINISMO O ILUMINISMO E nós vamos tratar basicamente da França. Esse movimento ali foi importante no mundo todo, na época. Em particular em três países. A Inglaterra, a Alemanha e a França. Inclusive, muito do que os filósofos franceses desenvolveram e elaboraram foi a partir de concepções teóricas e trabalhos realizados por filósofos e cientistas ingleses. Posteriormente, irei fazer alguns outros vídeos englobando o que eu considero, dentre os muitos filósofos e pensadores franceses da época, os quatro, na minha opinião, mais representativos desta época. Que seriam, não necessariamente em ordem de importância, a Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot. Pois bem, para os historiadores franceses, o século das luzes, o ILUMINISMO, ele teria o seu início a partir da morte do rei, do rei Luís XIV, já velho, idoso. Ele falece em 1715 e, no seu lugar, assume, então, Luís XV. E o final do ILUMINISMO se daria em 1789, com a queda da Bastilha, início da Revolução Francesa. Mas veja, alguns dos filósofos que eu citei ainda há pouco, já desenvolviam trabalhos antes de 1715. Cartas Persas, por exemplo, importante livro da época, ela trata várias cartas que abordam desde antes do falecimento do rei. O rei, o rei Luís XIV, é abordado em várias dessas cartas. Mais tarde, eu irei falar disso em 1915. Veja, por exemplo, Cartas Persas. Nós temos até aqui um exemplar, este, do Montesquieu, Cartas Persas. Não irei entrar em maiores detalhes, porque irei falar do Montesquieu posteriormente. Mas essas cartas seriam alguns personagens fictícios que estariam escrevendo cartas da França, Paris, para o seu local de origem, a Pérsia, e narrando as suas aventuras e os seus conhecimentos. E essas cartas começam ainda no reinado de Luís XIV. E, com certeza, trata-se de um livro dentro do iluminismo. Uma divisão, 1715 a 1789, que vai deixar alguns de fora, com certeza. Mas é adotado por alguns historiadores franceses. Também cabe destaque, neste século XVIII, algo importantíssimo, que é o ano de 1776, com o início da Revolução Americana. Bem, por que século dos filósofos? Na verdade, não é que fossem realmente filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, como Kant. Não! Esses filósofos franceses eram muitos, muitos mesmo. Mas era mais uma atitude. A atitude do homem de ser um filósofo. Era uma atitude filosófica. Havia grandes salões e as damas, as damas importantes, proprietárias dessas casas, desses salões, convidavam os artistas, os escritores, os ditos filósofos, para apresentar os seus trabalhos nas suas casas, nos seus salões. Então ficava lá aquela dama, aquela senhora poderosa, e vários, vários homens no salão. Todos iam à frente, liam textos, liam trabalhos filosóficos. Então era o século em que você deveria ser um filósofo, se você quisesse ser alguém, alguém importante, se você quisesse estar dentro do momento do seu século. O que era importante para você viver o seu século? Era você ter a atitude de ser um filósofo. E ao contrário de vários outros filósofos, como eu já falei no passado aqui em Spinoza, ainda vou desenvolver mais alguma coisa sobre Spinoza, sobre Descartes, sobre o próprio Kant, esses filósofos que eu citei agora, eles têm um sistema. Eu posso chegar aqui e explicar o sistema de um Descartes, o sistema de um Spinoza. Já os filósofos franceses do século XVIII, eles não têm sistema. Eles são contrários a qualquer sistematização do conhecimento filosófico. Não, eles não querem isso. Eles defendem justamente o oposto a um sistema. Eles têm ideias, eles defendem as suas ideias. Como, por exemplo, a emancipação do pensamento. O pensamento deve ser livre. Você tem que ser livre para pensar, usando o seu raciocínio lógico. A busca da liberdade, liberdade de expressão. Eu poder falar aquilo que eu penso, sem correr o risco de ser preso, sem correr o risco de sofrer qualquer consequência. E a oposição aos dogmas da igreja. Em particular, a igreja cristã. E mais particular ainda, a igreja católica apostólica romana. Pois naquela época, a igreja católica apostólica romana estava junto com o Estado. Havia uma fusão entre a monarquia e a igreja. E você tinha de se ater aos dogmas, aos interditos, tanto da monarquia, tanto da igreja. Você não poderia falar qualquer coisa. Se você escrevesse alguma coisa que fosse contrária aos dogmas da igreja, você poderia ser preso, seu livro poderia ser queimado. Dificilmente você seria queimado na França. Seria uma coisa a mais para outros países, Itália, Portugal, Espanha. Mas você poderia sim ter seus livros queimados. Na verdade, quando se fala em prisão, foram presos na Bastilha, que era a grande prisão. Até a Revolução Francesa se considera como a queda da Bastilha. Se dá impressão, até se você vê a foto da Bastilha, procure a foto da Bastilha na internet. É um negócio horrível, aquelas paredões enormes, grandes. Então parece que você vai sofrer horrores lá dentro, vai ser torturado, vai passar humilhações, vai ficar lá com ratos na sua cela. Não era nada disso não, gente. A Bastilha, pelos relatos que nós temos, quando você se dispunha com algum escrito, com o rei, com a monarquia, com algum nobre, você era mandado para a Bastilha, é claro que a monarquia sabia que você era um erudito, não era um qualquer. Você ia, você podia levar seus livros, você tinha o seu espaço, é como se fosse umas férias. Não é, ah, que era prisão. Nós temos até... Olha, olha só que prisão. Diderot, que mais tarde iríamos falar deles, um filósofo dessa época, ele estava preso na Bastilha. Ele pulou os muros da Bastilha para se encontrar com sua amante. E quando chega na casa desta, encontra ela nos braços com outro homem. A típica traição, a clássica traição. E ele retorna para a Bastilha. Aonde que você vai pular o muro da prisão? Você vai se encontrar com a sua amante e depois você volta? Quer dizer, a Bastilha não era esses horrores que se vendeu pós-Revolução Francesa. Nós temos registro até de um indivíduo que levou 600 livros para a sua cela da prisão. Tiveram de botar as estantes. Fazer as diversas estantes para caber 600 livros. Mas as pessoas iam para ler, iam para traduzir. Mas se afastavam da sociedade. Mas fora essa digressão pequena, então eu estava dizendo que os filósofos e iluministas são contrários aos sistemas, eles não são favoráveis a uma filosofia sistemática, eles defendem a emancipação do pensamento, a busca da liberdade de expressão, você pode falar o que quiser, a oposição aos dogmas da Igreja e também os ideais de liberdade. É muito importante essa questão da liberdade, tanto que vai estar presente inclusive nos dias atuais essa importância. Meu interesse inclusive na releitura dos filósofos franceses desse momento histórico foi a partir da liberdade. em virtude do momento político que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde a liberdade, inclusive a liberdade de expressão, está sendo altamente questionável. Vamos lá. Eles defendem as ideias de liberdade, de progresso, de tolerância e de fraternidade. Eles eram intolerantes até com as religiões. Engraçado que seria até mais fácil eles serem tolerantes com outras religiões do que com a religião católica apostólica romana. Eles defendem também um governo constitucional. Alguns desses autores, filósofos, eles entendem que a república é um governo do passado. teve seu momento lá com Roma, na Grécia, e que eles têm um governo bom, que é a monarquia. Bem diferente do governo despótico que você vai ter em alguns países do Oriente. Muntesquê é um que destaca realmente a diferença do governo despótico, o governo de um só, do governo monárquico, onde você tem um rei, mas você também tem os nobres, você tem o clero, você tem outras pessoas que ajudam na tomada de decisões, o que faz com que você tenha uma maior liberdade. Um assunto fundamental para esses filósofos, a liberdade. Então, o que eles defendem muitas vezes é uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, um governo constitucional. E também, se a gente for a Montesquieu, a separação entre os poderes. Mas isso eu vou desenvolver também em outro vídeo. Nós temos a separação entre a Igreja e o Estado, porque naquela época a Igreja Católica, como falei ainda há pouco, era junto com o governo monárquico. Então, separar as duas coisas, uma coisa é religião, outra coisa é o governo. Então, eles defendem uma oposição, eles têm uma defesa em relação a que não haja um governo absolutista. O governo, ele não pode ser nem despótico, como no Oriente, nem uma monarquia absoluta. Você tem de ter, como Montesquieu vai colocar, a separação entre os três poderes, e você tem de ter uma divisão que permita, mais uma vez, liberdade. Eles são contra a censura. Parece meio óbvio, mas até hoje em dia nós nos deparamos com a censura, às vezes de uma forma mais ou menos discreta, mas ela está presente quando me impedem de falar aquilo que eu penso. Uma coisa é fazer, outra coisa é falar. Eu tenho a liberdade de falar, de expressar os meus pensamentos. Não ter um livro meu proibido ou queimado em praça pública. Então, contra a censura. E eles têm uma forte influência da Inglaterra, em particular, do cientista Isaac Newton, com o método científico que surge lá com Galileu Galilei, e também do empirismo de John Locke. Então, eles defendem o experimentarismo, eles defendem a observação do fato. E eles batem de frente com o Descartes, que o Descartes, o Espinosa, outros filósofos dessa linha mais racionalista, eles ignoravam o fato empírico e ficavam mais aqui no pensar, tentar buscar uma ideia, uma ideia perfeita, um conhecimento inato. Não. Eles querem a empiria, querem a observação, querem que você teste as coisas que você está observando. De fato, boa parte dos filósofos ficaram entusiasmados, não só com a ciência de Isaac Newton, como também com a filosofia de John Locke, de inglês, e com o governo inglês, pois esse dava maior liberdade às pessoas. Bem, em suma, essa ideia do Iluminismo, do século de filósofos, dos filósofos, me parece formidável, bacana, você ter um momento histórico onde a atitude recomendada era você ser o filósofo, você ser o pensador, você produzir conhecimento, você discutir conhecimento, a ver lugares onde você possa ir, e as pessoas vão estar ali presentes para escutar você ler um texto, um texto de filosofia, um texto que você produziu, as pessoas vão estar atentas, vão debater, vão questionar, na roda entre os amigos, vai ser a discussão filosófica. Eu queria convidar vocês também a ler um pequeno texto. Eu tenho dois blogs, como vocês sabem, o Comportamento Crítico e o Ser Escritor. Eu tenho um texto, onde é que ele está? Aqui, eu imprimi, eu escrevi um texto sobre essa questão do Iluminismo, está aqui, A Luta Empírica Contra a Ignorância. Esse textozinho pequeno, ele resume as ideias que a gente esteve aqui conversando, e vocês podem encontrar esse texto nos meus blogs. Como encontrar meus blogs? A melhor forma é o seguinte, entra no meu site, que é o www.doutorsilverio.com, que lá você vai ter link para todos os meus vídeos, para todos os meus artigos, e também para os livros, eu sou autor de vários livros, alguns de filosofia, alguns de sexualidade, dependência química e etc. Bem, basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha aguçado um pouco a curiosidade sobre o Iluminismo, o século XVIII e esses filósofos franceses. Pois, na sequência, eu farei um vídeo para cada um dos quatro filósofos franceses, que nós conversamos ainda há pouco. E eu estaria aguardando vocês para que vejam esses vídeos, deem seu comentário e também curtam e compartilhem, e se inscrevam no canal, por favor. Então, é isso meus amigos. Muito obrigado de novo pela presença. Até mais.